Sr. Presidente, sou defenado a vida, sou defenado a família, sou defenado a distância. Isso é o que eu falo assim, quem tem preço se veja. Por alguma questão, isso é, ele gasta do jogo. Mas quem tem raiz e valores não se curva para essas perfeitas. Eu não vou me curvar, mas não me curva. Então, Sr. Presidente, eu quero só tranquilizar a minha família, os meus filhos, a minha cidade que é assim, o Estado do Espírito Santo, e dizer que fiquei muito feliz porque me seguiu o consolo de muitos senadores aqui ao lado. Consolo de muitos deputados que se denomiram de ser, mas que entendem essa questão de posicionamento de centro-direita do meu partido. e dizer o seguinte, Sr. Presidente, nós não iremos nos calar. O deputado, via o meio de comunicação, ele diz o que ele fez e fala de novo. Eu confesso que eu tenho que sair daqui, além das agressões físicas, que foram um tapa no meu rosto, que recebi esse tapa. Além da agressão psicológica, porque eu não sei de onde pode vir esse deputado novamente. Mas também, confesso que eu estou com muita palavra psicologicamente, porque eu não sei, agora voltando para casa, não sei. Ele falou o que ele fez e o que ele fará de novo. Eu só peço uma coisa assim, aos brasileiros, às pessoas diferentes, independente daquilo que você defende, independente da trincheira que você dá a vida por ela, O comportamento desse indivíduo, que eu não posso chamar de parlamentar, não pode ser copiado desse progresso, dessa câmara, para ser levado para as ruas do nosso Brasil. Eu quero agradecer os deputados, que dependentes da população cardinária que tiveram aqui, ofereceram a solidariedade, mas eu quero agradecer a Deus, a minha família, agradecer, presidente, o senhor que dirige, nesse momento, essa sessão, pela sensibilidade. E dizer que, nossa, que eu, eu sou semente. Semente de um Brasil que sumiu, semente de um Brasil que não pauta essas coisas que destrói a primeira infância. Semente de uma liderança que nos ensinou, que devemos valorizar a vida, a família, a nossa liberdade e a nossa maria. Obrigado, senhor presidente. Mesias, 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 mesias.